O curso visa atualizar as informações da nova lei 1102 de 26 de outubro de 2021 que rege os policiais penais do estado de Rondônia. A escola estadual de serviços penais, ESEP, ela é um setor ligado à Secretaria de Justiça. Nós ministramos cursos tanto na área administrativa quanto na área operacional para os nossos policiais penais. Antes agentes penitenciários, atualmente policiais penais. Desde 2019 para cá, nós ministramos vários tipos de curso. Em 2019, ministramos aproximadamente cursos para 1.050 servidores. Em 2020, a gente teve um... paramos um pouquinho os trabalhos por conta da pandemia. 2021 e 2022, a gente está trazendo novos cursos, contextualizando a nova polícia penal. Porque agora somos oficialmente policiais penais perante a Constituição brasileira. Nós temos atualizações de nossos direitos e principalmente deveres, intramuros e extramuros. O curso oferece capacitação para o atendimento ao público-alvo com as melhores instruções. Existem muitas portarias que foram editadas, normas internas, procedimentos. E agora essa nova lei da regulamentação da polícia penal, que a gente quer focar justamente para que a gente possa trabalhar uma visão nova da nossa polícia, trazendo um melhor trato com o nosso público, que seria tanto os visitantes, presidiários, para que a gente possa desenvolver essa capacidade mais ativa, conhecendo as nossas normas. E eu vejo que o conhecimento nos traz justamente isso, nos proporciona esse aprendizado para que a gente possa desenvolver melhor a nossa atividade a partir do momento que nós conhecemos quais as nossas verdadeiras funções, o que realmente são as nossas atividades e como nós podemos contribuir para o melhoramento do sistema prisional. Essa é a intenção da escola e do nosso secretário de Justiça junto à nossa diretoria. Quero agradecer ao nosso secretário de Justiça, Marco Rito, agradecer à Ana da Escola Penitenciária, que sempre que solicitamos curso ela está pronta a atender nosso solicitado, agradecer aos professores, ao pessoal da coordenação, obrigado pelo curso. Rolim de Moura foi contemplado com o curso de capacitações para os policiais penais e os servidores do GAP, que é o Grupo de Ações Penitenciárias Especial. Então, desde segunda-feira, nós temos uma semana capacitando os servidores de Rolim de Moura, Pimenta Bueno e Cacual. E sempre que é convocado, nossos servidores estão de prontidão a adquirir conhecimentos para distribuir aos demais servidores. Então, eu agradeço também o pessoal do GAP, os policiais penais da ponta, estamos aqui na gerença, à disposição de todos. E até a próxima.